Se o samba me chamou, vamos chamar! Alô, nenê! Me deixa, me deixa, me deixa louco! Vila Matilde, vamos lá! O meu sorriso vai te alegrar, a minha fila vai te enlouquecer E a bateria faz tudo tremer O meu sorriso vai te alegrar, a minha fila vai te enlouquecer E a bateria faz tudo tremer Linda e exuberante, lá vem a guerreira, junto com a guerra azul ela vem pra brilhar Voa, pra sempre é o carneira, Curitiba vai passar Com pista, ganância e ambição, não vou me render a escravidão Vou com minha fé, distribuindo a xerco, um canto de amor e devoção Me aventurar na via mão, vem pra comer, vem pra sambar Tem perfume no ar, quero ver a comunidade Se apaixonar com amor pela nenê Na voz do sambista, o Matilde é o artista Vem pra comer, vem pra sambar Tem perfume no ar, quero ver a comunidade Se apaixonar com amor pela nenê Na voz do sambista, o Matilde é o artista Dança, 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 orgulho, lutador, a arte de curar As cartedras, as eiras e beiras, o vinho, o pão e o sal Os ovos pintados a mão, é a miscigenação universal Traços que o poeta arriscou É o berço infinito Um teatro até o aberto Modelo de qualidade de vida Flarece a mais querida Um exemplo mundial Na ópera do sonho eu vou ouvir O meu sorriso vai te alegrar A minha vila vai te enlouquecer E a bateria faz tudo tremer O meu sorriso vai te alegrar A minha vila vai te enlouquecer E a bateria faz tudo tremer Nê, 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 nê Linda e exuberante lá vem a guerreira Junto com a galera sua ela vem pra brilhar Todo mundo com o mar prara O mar, pra sempre altaneira Curitiba vai te enlouquecer E��udo com a 프로brilhar Em Força, é a manhã, assim a missão Não vou me render a escravidão Vou com minha fé E estímulo em gaxé No canto de amor e devoção Minha aventura que eu vi a mão Tem perfume no ar Quero ver a comunidade Se apaixonar Amor pela Nene Na voz do Sambi está O Matilde é o homem Tem perfume no ar Tem perfume no ar Quero ver a comunidade Se apaixonar Amor pela Nene Na voz do Sambi está O Matilde é o homem A dança, a dança, o orgulho multipô, a arte de curar As catedrais, as eras e as peiras, o rinho, o pão e o sal Os ovos pintados a mão, é a miscigenação universal Traços que o poeta riscou, é a terra infinita Um teatro ao seu aberto, modelo de qualidade de vida Floresta é a mais querida, um exemplo mundial Na obra errada, um sonho de sorriso, vou ver voando aí O meu sorriso vai te alegrar, a minha vila vai te enlouquecer E a bateria faz tudo tremer Nenê, 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 o meu sorriso vai te alegrar A minha vila vai te enlouquecer E a bateria faz tudo tremer Nenê, 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 o meu sorriso vai te alegrar E a minha vila vai te enlouquecer E a bateria faz tudo tremer Nenê, 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 o meu sorriso vai te alegrar Nenê, 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 o meu sorriso vai te alegrar